Olá, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil, Valéria Fluminá. E estamos hoje no mais um episódio de Uma Russa Entrevista. Como vocês podem ver, estamos num outro ambiente hoje. Estou aqui no Rio, no estúdio do Rio, e estou com a minha convidada hoje. Convidada Anastasia. Prometo! Anastasia Aquela Gringa Stacey Andy, é isso aí? Exatamente. De onde veio esse nome? Tudo bem, Aquela Gringa eu entendo, agora Stacey Andy significa o quê? Stacey Andy, então, na escola eu tinha uma banda. Banda assim, a gente nem praticou. Banda de quê? Música. Banda de rock? Rock, rock, rock não. E o meu nome era Stacey Angeles, como Los Angeles. A minha amiga era Tanya York, como Nova York, e outra, Vlada Vegas, de Las Vegas. E a gente ficou com esses nomes, eu só fiz um pouco, eu fiz curtinho, tipo, só curtinho, então ficou Stacey Andy. Ah, tá, porque eu sempre fiquei na dúvida, porque tudo bem, Anastasia Stacey. Aí eu falei, meu Deus, esse Andy tá de onde, tipo, do nada. O que que isso significa? Agora, agora tá... E Stacey é o meu nome internacional, tipo, versão internacional, e o meu pai, ele, o meu pai, ele sempre me chamava, assim, de Stacey. É, porque o mente dele também foi pra América, ele morava lá, então. Então, aqui no Brasil, quando você se apresenta, você fala Stacey. Aqui é complicado, porque eu falo Anastasia, mas é difícil pra os brasileiros falar. Como que os brasileiros falam normalmente? Anastasia, com S, e eu sempre tenho que falar Anastasia com S, porque eles escrevem com C. É, com C, com C, com qualquer coisa. Uma vez, né, em Starbucks, eles escreveram Alícia. Tipo, não dá bem, Alícia, tá tudo bem, Alícia. E eu, aqui depende, tem pessoas que me chamam Stacey, tem Ana. Ana é muito fácil pra brasileiros falar Ana. Mas Ana não é bem Anastasia. Ana, com um N. É, tipo, é como se, aham, como se fosse um apelido, né? Sim, sim, é que eu faço pra eles. Eu deixo. Eu deixo tudo. É, eu tenho sorte que meu nome é Valéria, então aqui, tipo, quando eu falo Valéria, a pessoa já, tipo, ah, ó, fácil. Aliás, as pessoas perguntam, por que você tem nome brasileiro? Valéria? Tem no Brasil Valéria? Muito, muito, muito. Muito mais, na verdade, do que na Rússia. Porque é nome latino. Aí tem na Espanha. Valerie, eu conheço em inglês Valerie. É, pois é, tem inglês. Quando eu morava em alguns países que falam só inglês, aí eu tinha que me apresentar como Valerie, porque eu falava Valéria, a pessoa diz, Valéria? Valéria? Aí eu, não, Valerie, tá bom, tá ótimo. Tipo, porque é difícil, né, pra quem fala só inglês. Agora aqui, quando eu falo Valéria, ah, Valéria, você tem nome brasileiro? Eu falo, quem falou que isso é nome brasileiro? Isso é nome internacional, na Rússia a gente também tem bastante, né? Não é um nome muito em comum. Tudo bem, não é tão comum quanto Ana, Maria, Anastasia. É, ninguém vai ficar com surpresa, tipo, meu Deus, seu nome. Meu Deus, ela se chama Valéria? Pois é, pois é. Trai, louca. É, então aqui no Brasil eu tenho sorte, graças a Deus. Vale, vale, ninguém fala vale. Ah, tem algumas pessoas que falam. A Val é masculina, eu acho. Não, Val, pessoas até chamam, às vezes, Val. Val, tem alguns amigos que chamam, que é engraçado, né? Porque em russo é Lera, né? É outro apelido. E ninguém, tipo, ah, Lera? O que é isso? Aqui não rola. Eu gosto. E sobrenome, assim, você tem dificuldade em, tipo, solitrar sobrenome? O meu... Bondereva. É, é grande também. É difícil, e eles ficam, tipo, como pronunciar o seu sobrenome? Bondereva. Porque, assim, você tem nome grande, Anastasia, que, tipo, você precisa solitrar também? Tipo, A, N, A, aí depois tem o sobrenome. É, S, sim, sobrenome, geralmente aí é o escrito, pra eles já, o E, o monstro. Pra facilitar, tipo, ó, aqui, ó, aqui tá assim. Vai ser mais fácil, assim. Eu faço a mesma coisa com e-mail. E-mail, sim. E-mail que eu uso é da Rússia, do Yandex, né? Yandex.ru. Aí, quando... Ah, pode passar o seu e-mail? Aí, ó, ok. Posso escrever? Que é melhor, porque, né? Aí eu escrevo. É, o meu e-mail é Stacy... Desculpa. Stacy Angeles. Então, eu... Tem que escrever. Nossa, vou destruir esse estúdio aqui. É, é melhor escrever. É, melhor escrever aqui mais fácil. É, vai salvar tempo. É, pois é. Como que a... Sempre, assim, as pessoas têm muito interesse em saber o que que uma gringa russa perdida tem no Brasil, né? Tipo, como que foi essa sua história com o Brasil? Porque a Rússia e o Brasil não são países vizinhos. Tipo, você não é uma argentina que veio pro Brasil? Brinks. Brinks, ué. Tudo bem, mas temos muitos e muitos mil quilômetros entre a gente. Claro, claro. Infelizmente, não dá pra viajar, assim, facinho pro Rio. Não mesmo, assim, tipo, ah, tô aqui no Rio, ah, tô aqui em Moscou. Não, demora muito pra chegar. Como que foi a sua história? Por que que você veio pra cá? Então, na universidade, eu decidi aprender a terceira língua e eu tava escolhendo entre português e suídeis. Sempre esquece como falar suídeis. Suídeis, uau. É tipo uma escolha assim. Não é tipo português e espanhol, não é português italiano, sabe? Português e... É da Suíça. Sué... Então, sueco, deve ser. Eu sempre... Sueco. Sueco? Sueco. Que eu também sempre confundo, tá? Suíço, sueco, tá muito parecido. Igual a Litônia, Lituânia, tá tudo bagunçado na minha cabeça. Mas é uma escolha diferente entre sueco e português. Sim, eu fui na igreja, lá em Moscou, e na igreja teve uma família. Do Brasil. Então, eu conheci eles. Eles são os primeiros brasileiros na minha vida. Uau. Foi mais... Doze anos atrás eu conheci eles. E por isso eu tava pensando onde pode... Não sei, acho que... Olha, essa família fez diferença na sua vida. Sim, sim. Tipo, assim, eles... Eles estavam lá somente passeando em Moscou. Não moraram. Não, morando em Moscou. Mas, assim, tipo, eles estavam lá naquele momento, naquela igreja. Naquela igreja. E aí isso fez a mudança da sua vida. Sim. Não, eu também. Por causa disso, por causa deles, eu acho também, eu escolhi português. Uau. Mas foi português do Portugal. Bem Portugal. Sim. E depois, quando eu tava estudando nos Estados Unidos, eu encontrei o meu ex. Ele é brasileiro. Encontrei no Facebook. A história é louca também, porque eu tava falando com um homem com fotos dele, do meu ex. E foi catfished. Eu não sei como falar. Meu Deus, ou seja, é uma pessoa que tava se passando por... Sim, com outro nome, só fotos. Outra história. Eu falei pra esse... Esse alguém... Aham. Homem. Eu falei, tipo, você parece brasileiro. Ele falou, não, 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 eu sou brasileiro. Eu sou meio... Quem? Não, não lembro. Tipo, árabe. Meio americano, meio... Paquistanês. É, foi mais ou menos, mas... Uau. Eu fiquei na dúvida, tipo, não, você parece brasileiro. E depois eu descobri o nome real, o personagem real, e mandei mensagem pra pessoa. É, parece um filme de detetive, tipo, você tava conversando com um cara que tava se passando, tipo, que tava usando fotos de outra pessoa. Sim, eu, no mesmo tempo, eu tava já procurando pessoa real. Como que você achou pessoa real? Porque pela foto... Porque, na foto, tinha um nome do fotógrafo. Ah. Da menina. E o nome dela é Juliana. E eu, naquele momento, também pensei que, ah, Juliana não é paquistanês. É, não. Não, parece que não. E, sim, assim, que eu encontrei. Acho que no website dela tinha essa foto, e eu ouvi o nome do modelo, do pessoal, e, assim, eu descobri no Facebook. Gente, é realmente, assim, é igual a história de casal na igreja, assim, tipo, caminhos, assim, muito, tipo, uma coisa atrás da outra acontecendo. É, assim, assim, e eu mandei mensagem, tipo, bem, eu só quis, sabe, eu quis mandar, quis falar com uma pessoa e entender, tipo, é outra pessoa, outra história, e esquecer, mas a gente continuou falando e, assim. E aí, ele também morava, ele morava nos Estados Unidos? Não, não, aqui no Brasil. E depois a gente se encontrou na Europa, tipo, first date, depois eu... Que é o primeiro encontro, hein? Você saiu dos Estados Unidos pra lá, ou você saiu da Rússia? Eu já voltei, já voltei pra Rússia, eu fui pra Olimpíada, assim, sorte, aí depois a gente se encontrou, e depois ele foi pra Rússia, eu fui pro Brasil, e depois da faculdade eu mudei pro Brasil e morei aqui durante um ano e meio. Com ele, com ele. Com ele, aham, então você veio pra, tipo, ficar com ele. Sim, sim, eu... Nunca o Brasil foi, tipo, ah, vou pro Brasil. Não. Não, 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 não. Mas você já, você já, mas você já falava, então, assim, você aprendeu uma coisa de português, né? A base, base, sim. Eu acho que é importante aprender as coisas, assim, tipo, na escola, e depois você só vai praticar. Mas, olha, realmente foi uma coisa, tipo, é realmente uma história que, tipo, tinha que acontecer, sabe? Você escolheu português por algum motivo, ela tava na dúvida, aí depois, de repente, né, uma pessoa que, tipo, não tinha nada a ver com você, não tinha nada a ver com esse cara também, só pegou as fotos dele, um brasileiro. Nada a ver. Aí, tipo, passou por ele, aí você encontrou ele. Gente, é realmente... É, parece que tem alguém, né? Tem, tem, certeza. Eu já também senti várias, em várias situações que, sabe, que alguma coisa acontece, cara, era pra ser assim. É. Tipo, é ruim, é bom, a gente não sabe, mas era pra ser assim. É verdade. Acontece assim. E como que foi essa sua... Quantos anos atrás que você veio pro Brasil toda a primeira vez? Foi 2015. 2015, tem bastante tempo. Como que foi essa chegada no Brasil? Não, é isso que... Quando eu já mudei pra morar. Primeiro, primeira vez foi em 2014. Ah, tá. Como que foi? Foi muito legal porque era a época da Copa do Mundo. Ah, era aquela festa. Todo mundo feliz, festa. Bem, tipo, bem Brasil. Bem Brasil. E eu gostei. Todo mundo muito, assim, com amor. Todo mundo já quer ser amigos de você. É bem diferente. E diferente dos Estados Unidos também. Eu não falo que era choque cultural. Eu nunca tenho choque cultural. Até a gente vai falar sobre isso um pouco mais, mas ontem eu fui pra favela. Rocinha? Ui, que... Não, sozinha. Não, fui sozinha. Ah, ok. Achei que era você, tipo, ah, fui lá pra casa. Fui tour, um tour. Ah, tá. Não, pelo menos assim. É uma coisa organizada. É, com o pessoal que mora, morou lá a vida inteira. A família também. Foi muito legal. E até lá eu não tinha um choque. Acho que muito difícil chocar. Foi a primeira vez na favela? Sim. Ah, não. Segunda vez. Quando a gente foi com o meu ex pro Rio, a gente passou, por causa do Google Maps, a gente passou pela favela pra chegar no Cristo. E foi difícil. Ele ficou com medo. Ele ficou tenso. Sim, com a placa de São Paulo, do carro, e foi assim. É a primeira vez no Brasil também. Foi naquela época. É, porque a gente, o que eu também, assim, vejo pela minha experiência, outras pessoas, a gente, tipo, ah, favela, sabe? Curiosidade. Brasileiros normalmente ficam assim, tipo, favela, sabe? Mas especialmente que nunca foi. Exatamente, que nunca foi. É, tipo, aquela coisa de, sabe, dar medo pras pessoas. Então, assim, normalmente as pessoas ficam assim, tipo, meu Deus, meu Deus, tá... Mas, é, eu já morei na favela, então... Sério? Sei como que é a vida lá deve. Tem favelas do norte e tem favelas do sul. Não, claro, 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 claro. Eu já conheço as coisas. Claro, claro, no norte, realmente, do rio é mais difícil. Eu morei na zona sul, então, é mais tranquilo. Mas, assim, é interessante. É muito interessante ver, conhecer várias pessoas lá dentro, sabe? É, conhecer por dentro é muito diferente. É, exatamente. Porque quem julga, né, quem fala muito mal e tal, normalmente quem não mora na favela, né? As pessoas lá dentro... Não conhecem ninguém também. É, tipo, ah, todo mundo lá é assim, é ruim, é não sei o quê. Não, são pessoas maravilhosas. Eu conheci muita gente legal na favela. Que são, tipo, adoráveis, assim, simples, sabe? Pessoas que, tipo, te acolham. Todo mundo se conhece também. Todo mundo se conhece. É tipo um vilarejo, sabe? Todo mundo se conhece. É por isso que eles têm regras bem, assim... É, bem claras, bem claras. Foi legal, a gente comeu e o guia, ele falou que todo mundo tem que fazer comida, qualquer coisa perfeita, porque se não fazer, alguém vai, tipo, como ele mostrou, assim, tipo... Ah, tipo... Tem que manter a qualidade, porque... Alguém vai reclamar, reclamar. Então, você não tinha choque cultural. Então, naquela época, quando você veio, também... Não, não sei por quê. Talvez... O coração já tem que parar. Não sei, não sei. É o que as pessoas falam, normalmente. Falam, ah, falam pra mim, tipo, ah, você é russo, mas você é do coração brasileiro. É, mas... Quando as pessoas falam isso pra mim, eu... Eu sei que eu tenho que falar obrigado, alguma coisa assim, mas, na verdade, eu tenho orgulho de ser russa e orgulho de coisas que eu faço como russa. Como russa, né? Eu não quero... Não quero ser brasileira. Eu quero ser russa quem ama o Brasil. Eu não quero falar sem sotaque. Não quero, tipo, pessoas me chamam brasileira. Não, sou russa, mas eu amo o Brasil. É. Não, eu super te entendo. Eu também tenho a mesma coisa, assim. Eu gosto das minhas raízes, sabe? Eu gosto de ser quem eu sou. Tipo, a Rússia me fez do jeito que eu sou. Sim. E aí, se eu nascesse em algum outro lugar, eu seria outra pessoa. E aí, tipo... É verdade. Então, eu trago, eu realmente tenho dentro de mim. Por mais que eu mora aqui oito anos já no Brasil, há muito tempo, mas eu tenho coisas que são claramente russas. Que eu sei que eu faço isso do jeito russo. Para sempre. Para sempre. Pois é. E aí, falando as pessoas, tudo bem. Assim, pode ter metade do meu coração já pode ser brasileiro. Sim, sim. Mas outra metade... Outra metade sempre vai ser russo. E assim, aquela coisa. Então, quando você veio, aí você visitou, né? Você ficou, tipo, pouco tempo. É, por três meses. Três meses. Bastante tempo. Já logo... Virou inteiro. Virou nosso. Nosso viral. É. Virou russo. Foi inverno do Brasil. Você veio para... Você foi para o São Paulo? São José dos Campos. É onde a gente morou. E São Paulo, só... Algumas vezes também. Só um pouco... Naquela época, não conheci São Paulo muito. Mas eu já... É porque também São Paulo é grande, né? É grande, sim. Mas eu já senti bem. Porque parece Moscou. Tem essa energia de cidade grande. Mas, claro que... Já... Agora eu morei em São Paulo e já vendo diferenças. Tem diferenças muito grandes. Entre Moscou e São Paulo. Mas energia... Que tem qualquer coisa. Eu gostei disso. Tem alguma diferença no visão, assim? Você veio pela primeira vez, passou três meses. Aí depois você voltou para a Rússia. Depois você voltou para morar, né? Tipo, para ficar. É sempre diferente. Morar... Como que é essa diferença? Porque, assim... Quando você chega como turista, é uma coisa, né? Quando você chega para morar, deve ser diferente. Sim, sim. E eu... Eu morei no interior. E eu sou bem de Moscou. Eu adoro... Você é de Moscou? Sim, sim. Eu nasci... É, realmente. Para a pessoa que eu... E depois mudar para o interior foi difícil para mim. E... Eu não viajei muito. A gente, com o meu ex, a gente trabalhou muito. Porque o plano já era mudar para a Rússia depois. Então, a gente trabalhou... Então, ele também estava planejando morar na Rússia. Sim, a gente morou. Moragem. É, ele gostou. Ele gostou da Rússia. Gostou do neve e tudo isso. E ele... Sim, ele morou lá comigo. Cinco anos que ele morou lá. Uau. Cinco anos. Cinco anos. Porque, realmente, normalmente, o que acontece é que... Os russos mudam. Isso. Os russos vêm para cá, mudam para cá, moram aqui. Raramente um, tipo, um brasileiro ou uma brasileira vai para lá para morar com o russo. Como eu sei, como eu acho... É, eu sei que ele ama a Rússia também. É, gostou dela. E o Moscou, as coisas fluem muito rápido. Bem rápido. O nosso trabalho é vídeo. Eu faço vídeos, ele também faz vídeos. Então, tudo sobre visual, coisa assim, marketing lá. É muito mais barato, tem mais dinheiro. Claro que, às vezes, é difícil. Tem todo mundo. Tem concorrência, né? Sim, sim, Moscou, muito grande. Todo mundo, tipo, São Paulo também, todo mundo vai para o Moscou. Sim, sim. E... Mas, sim, acho que lá para ele... Agora ele voltou. Eu não sei como ele acha. Agora sobre... Agora ele voltou. Ele voltou para São José e... Mas lá, parece que sim, ele ficou bem... Como que ele passou frio lá. De boa. É? É, eu gosto do frio. Acho que ele também. Neve. Claro que ninguém gosta daquele neve preto. É, aquilo. Mas, sim. A gente tem chácara. A minha família tem chácara. A gente passei tempo lá. Então, é legal. Ah, que bom que ele se adaptou. Porque eu conheço pessoas... Eu acho que ele se adaptou, sim. Conheço pessoas porque é muito diferente, né? É algo realmente... Tem coisas parecidas, mas, em geral... Principalmente se você é da cidade pequena. Se mudou para Moscou. Que é toda aquela... Correria, correria. Realmente é... É. Mas, no mesmo tempo, Moscou não e São Paulo. Então, tem lugares mais... Mais calmos. É, tem mais parques, né? Mais lugares para descansar. Uau. Realmente, assim, foi... Você, ele... Todo mundo tinha essa experiência diferente. É. E... Esse... Esse é difícil. Sacrificar? Não. Sacrificar. 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 A gente sacrificou muito para mudar as vidas, mas... Agora a gente vai... É, mas é interessante. Porque, normalmente, quem sacrifica a vida é uma pessoa. É, não. E a outra fica, tipo, no mesmo lugar. É que vocês fizeram dois lados, né? Sim. Você veio, depois ele foi. Sim, experiência para cada um enorme. Uau, realmente. Realmente. E ele fala alguma coisa de russo? É, fala... Sim, algumas coisas fala, mas... Fala? Fala fruente. Não igual você fala português? Não, não, não. Ah, porque tem que aprender também, né? Assim. Sim. Não, com certeza. Tem que aprender. Tem que estudar. Demorou para você aprender? Porque você falou que você já começou alguns estudos antes de vir para cá. Aí você veio... Demorou para você começar a falar? Eu acho que não, porque eu sempre tentei falar com a família, com amigos. Eu sempre tentei se virar sem ele. E a gente falou inglês com ele, mas... É, português com qualquer outra pessoa. Então, eu acho que é muito importante tentar não falar a língua que você já conhece, que você já sabe, e tentar como o máximo possível. É. É para praticar. É, praticar bastante. É, realmente é importante isso, porque eu conheço muitos casais que começaram em inglês, e ficam falando inglês, tipo, e uma pessoa, quem não é do país que está, que mora, não consegue falar muito bem a língua, porque realmente, assim, em casa eu sou inglês, na rua também, assim, tipo, mímica, gesto. Sim, sim, sim. Não, é importante. Eu não... Estava procurando os russos lá também. Eu não fico com comunidade. A gente também não faz os russos, não? A gente não cria comunidade assim, tipo, brasileiros, eles sempre ficam juntos, né? A gente não tem essa coisa, eu acho. É, eu acho que principalmente no início, realmente é mais difícil, porque, tipo, quando a gente chega, né, russos chegam em outro país, acho que a gente primeiro quer mergulhar, tipo, aê, tô aqui. Mas é importante também aprender a língua, isso como a gente aprende, porque todo mundo fala que os russos aprendem muito rápido, é por isso, né? É por isso que a gente, tipo, não tem escolha, quer comer, tem que falar inglês, quer passear de metrô, de ônibus, tem que falar inglês, quer, sei lá, comprar uma coisa, tem que falar inglês. Sim. Quero dizer português, né? É. Português. Qualquer língua, pra onde você vai. Você vai fazer qualquer coisa, aqui no Brasil tem que falar português. Eu vim também, eu não falava nada de português, eu vim com inglês, achando que é aqui no Rio de Janeiro, né? Todo mundo fala. Fácil, né? Poxa, lugar turístico. Tá. Tá. Hum, entendi. Mas, então, também fui forçada. Você já começou com o Rio? Sim, eu vim pra cá, direto pro Rio. Amou. Foi amor, foi amor a primeira vez. Não, eu queria morar no Rio e vim pra cá, realmente. E me apaixonei, não penso, tipo, não vejo nenhuma cidade que pode conquistar meu coração. Outra cidade do Brasil. Não. Tem pessoas que falam sobre sul e tal, realmente, tipo, acho o sul muito interessante, muito bonito, né? Muito europeu, mas é frio. Então, a minha... Ah, você prefere... É, a minha primeira razão de sair da Rússia foi frio. Então, por isso que eu moro no Rio, já passo frio o suficiente aqui no inverno. É. É esse frio? Pois é. Pois é. Esse frio, pra mim, já é, tipo... Demais. Já é, tipo... Tá ok, assim, tipo, dá a sua sobreviver. Menos que isso, já não quero mais. Ah, e você se sente bem durante o viral daqui? Olha, é difícil, né? É quente, mas, assim, eu prefiro sobreviver calor do que sobreviver frio. Quando fica frio, é tipo assim, eu não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada, quero, sabe, ficar embaixo do cobertor. Não dá vontade de fazer coisa. Não tem aqui, porque não tem sistema de... Exatamente, isso que é o problema, sabe? As pessoas, tipo, não entendem. Nossa, mas Rússia passando frio, mas é isso. É por isso. Não tem aquecimento. Eu quero entrar na minha casa e sentir calor, né? E sentir calor, né? Sentir confortável, mas aqui não tem. Três cobertores. Pois é. Então, assim, tem algumas pessoas que me perguntam, ah, você gostaria de voltar para a Rússia? Eu falo, olha, tem muita coisa legal na Rússia, mas, assim, é tipo, frio, frio, frio que temos na Rússia por muitos meses, eu não gosto. Onde você nasceu? A minha cidade fica a mil quilômetros de Moscou, Taliate. Então, assim, é parecido com Moscou, mesmo clima, assim. E eu falo, gente, eu não aguento mais frio. Eu já estou acostumada tanto de morar nos lugares quentes que... Com frio mais, não vou me adaptar. Tem pessoas... Todo mundo é diferente, né? Tem pessoas que gostam mais do inverno, tem pessoas que gostam mais do frio. Não, tem muita gente, muitas pessoas falam, nossa, eu adoraria morar no frio da Rússia. Nossa, eu adoraria... Adoro frio, não sei o quê. Falo, tudo bem, eu não. Sim, sim. Eu gosto do clima daqui, então... É a mesma coisa quando pessoas falam para mim, nossa, eu odeio frio. Como você pode morar lá? Eu gosto. É, pois é. Gosto, eu gosto. Exatamente. Gosto, eu gosto. Não tem, tipo... É isso. Eu gosto, você não gosta, tá tudo bem, né? Tipo, tá tudo bem. Aí você... Vocês, então, mudaram para a Rússia, moraram na Rússia. E depois? Aí depois você veio para cá? A gente se parou. Ele veio com o nosso filho. Ele tem três anos. E para conhecer... Para o filho conhecer a família brasileira dele. Porque o filho nasceu lá, né? Sim, sim, em Moscou. Ah, e o plano era para eu chegar, ficar aqui um mês, mais ou menos, curtir, viajar um pouco e voltar para a Rússia. Mas por causa da guerra eu decidi ficar aqui um pouco, tentar trabalhar, tentar morar e ver como as coisas vão. Mas não é tão fácil assim. Não, não é. Eu sei como. Eu vim também assim, tipo... E é difícil. É difícil. Funciona. Não funciona o tal. Tipo, ah, chegou, arranjou trabalho, tá tudo certo. Não, não. E meus amigos com quem eu morei em São Paulo, também eles ficaram com choque. Porque eles esperavam, até eles, brasileiros, que moram em São Paulo, eles esperavam que eu já poderia achar trabalho muito mais rápido do que... Ah, na verdade, quase não acho trabalho. É difícil, né? Difícil, difícil. Todo mundo fala que, ah, porque é por causa da crise, mas em qualquer lugar sempre tem crise. E acho que crise nunca para, essa crise econômica. Pois é, a gente já ficou dois anos na pandemia, a gente diz que tinha outras crises, então assim... Sim, sim, nunca vai parar essa crise. Acho que desde 2015, tá uma crise mundial, né? Várias coisas acontecendo no mundo, então... É, tem que se acostumar e já ir pra frente. Ver como as coisas... o que pode fazer. Isso aí, isso eu também acho. Porque tem gente que ocupa tudo. Crise, ah, não sei o que... Presidente. Existe crise, pandemia, ah, agora guerra, culpa, tipo, culpa de todo mundo menos mim, assim. Eu não tenho culpa, eu tentei. Eu mandei um currículo pra uma empresa, tipo, é isso. Agora, vocês que... Não, gente, não é assim, tá? Não é assim. Tem que realmente levar a responsabilidade e falar, olha, eu tenho que procurar mais, sei lá, fazer alguma coisa. Mas agora você pensa em insistir mais aqui ou... Eu não vou insistir mais. Eu vou voltar. Mas agora eu acho que não é o melhor momento pra tentar, porque eu quero morar com meu filho. Porque ele tem três anos só, eu não quero perder esse tempo lutando. Claro que tem que lutar pra felicidade e tudo isso. Mas eu não quero morar sem ele mais, porque ele, quase esse tempo inteiro, ele morou com o pai dele. E eu, às vezes, porque ele, a gente viajou, a gente foi pra Curitiba, Curarujá, foi muito legal. Mas eu prefiro morar com ele e ele viaja com o pai. Então, essa parte é mais difícil pra mim. E o... A casal mais forte, assim, é por causa dele. Porque sozinha, claro, sozinha é mais fácil. Pode continuar, pode fazer mais por causa dele, assim. Eu não quero perder... Também não acho que eu perdi tempo. Eu tentei. Eu fui pra agências como modelo. Eu mandei o meu portfólio pra muitas empresas. Mas, tipo, agora não funcionou. Claro que eu quero voltar. Com certeza eu quero voltar, porque eu amo tudo. E... Não tudo, tá? Eu amo muita coisa. Já já a gente entra nesse assunto. Tem coisa. Mas, quem sabe, de repente, alguém que tá assistindo, procurando um modelo, né? Tipo, alguém tá... Alguém pode indicar alguém? É, é. Eu vou deixar, né? O canal tá da Anastasia. Sim. Tá aqui na descrição, então já pode entrar em contato. Sim, mas não... Vai que de repente, sabe? Assim, a vida é imprevisível. Pode acontecer alguma coisa, sim. Vai que você decidiu, ah, não, vou embora, não achei nada. E vai que de repente, sabe? Ninguém sabe, né? Agora eu vou, com certeza, mas eu quero voltar, tipo, até esse ano, final do ano, ano que vem. Eu não quero deixar de novo pra seis anos. Especialmente porque o meu filho é meio brasileiro, por causa dele, é claro que ele vai viajar, eu vou viajar. Então, o Brasil sempre vai ficar aqui, aqui. É, sempre, sempre. Você, o seu filho fala português? Ah, ele aprende muito rápido. Ele chegou em dezembro, agora ele fala seu português, ele entende tudo que eu falo pra ele, em russo. Eu falo, sou russo com ele, mas ele responde em português. Uau. Na Rússia, ele não fala o português? Não, não, não. Mas, algumas coisas que o meu ex ensinou, mas falar, não, sou russo. Uau. É que ele chegou, tipo, em quanto tempo ele já, dois meses, três meses? Não, agora faz seis meses. Seis meses. Porque é dezembro. É. Ah, ele veio, porque ele veio antes de você, né? Sim, sim, sim. É, em seis meses, tipo, rápido, né? Porque todo mundo poderia aprender assim, tão rápido, né? Ah, mas a gente tem que aprender com as crianças. É. Porque eles, crianças, elas tentam falar. Uhum. Não tem medo de falar. É, exatamente. Fala tudo errado, mas fala. É. Isso que é importante. Sim, sim. É, a gente tem todo assim, meu Deus, eu vou errar aqui. Na Rússia, a gente tem esse problema muito grande, porque todo mundo aprende inglês, mas não fala por causa desse medo. Que, ah, eu vou errar. É. Na escola, na Rússia, também é um problema da escola, que não pode errar. É. É, tem gente na Rússia que, assim, muitas pessoas me perguntam, ah, mas na Rússia as pessoas falam inglês? Aí eu sempre falo, olha, é difícil, porque, tipo, tem pessoas que até falam inglês, mas tem tanto medo. Tipo, até um estrangeiro, assim, parado na rua, falando, tentando falar inglês com as pessoas, muita gente vai passar. Ah, mas não é porque, nossa, vocês são, tipo, ah, tipo, é porque pessoas têm medo de passar vergonha. Tem medo, sim. Tipo, ah, eu vou falar com um estrangeiro, ele vai falar comigo, não vou entender nada. Ele vai rir. É, vai rir de mim. Aí, melhor, não, melhor eu passar. É coisa cultural. Melhor, pois é. Então, a gente tem essa, tipo, tem que ser perfeito ou nada. Sim. É, então, as escolas, eles... É, eu acho que aqui no Brasil tem um pouquinho menos isso. Menos, menos. As pessoas têm mais, tipo... As pessoas não têm medo. Ah, vai, quem liga? Ninguém liga. É. E como que... Você sentiu a diferença de, tipo, filho... Ter filho na Rússia e ter filho no Brasil, sabe? Tipo, como que as pessoas, sei lá, tratam? Como que, assim, tipo, quando você sai com filho na Rússia e quando você sai com filho no Brasil? Tem alguma diferença? Eu não senti diferença nenhuma, na verdade. Porque sempre tem pessoas que gostam, crianças que não gostam, motoristas, Uber, às vezes, eles falam com o meu filho, porque o meu filho gosta de falar. E eu falo, tio, tio, tio. Querendo falar com você. Quer falar com você, perguntar alguma coisa, só responde. Mas aqui, aconteceu várias vezes que não respondem nada. E... Mas lá eu passei por mais coisas do que aqui, porque eu fui trabalhar com ele, filmar. Eu fui pucear mais com ele e tal. Acho que aqui não deu pra sentir tanto. Eu só viajei com ele. Mas trabalhar, nunca trabalhei, então... Não sei, mas... É, como eu já falei, tem pessoas que gostam e quem não gostam. Então, assim... Só uma coisa que lá, eu acho que pelo menos em Moscou, a gente tem mais esses lugares pra crianças brincar. Na rua, dentro do Kipa-Chap, como a gente fala. É, uns parquinhos, né? Parquinhos, é. Aqui é mais difícil achar onde tem muito criança pra brincar. É, concordo que na Rússia a gente tem muito. Basicamente, quase qualquer prédio sempre tem algum lugar lá pra brincar na rua. Até três. Três lugares no mesmo prédio. É, realmente, acho que tem mais. Aqui já ouvi reclamações de... Eu não tenho filho, mas já ouvi reclamações de russas, de minhas amigas russas que tem. Que, tipo, é difícil. Você tem que se deslocar muito. Tem que ir no shopping ou tem que ir pra outro lugar. É, tem que se deslocar pra criança brincar em algum lugar. E agora, então, você vai junto com ele? Sim, claro. Não, sem ele não aguento mais. Ele gostou daqui? Ele fala alguma coisa? Ou pra ele ainda é... Porque três anos é... Eu acho que tudo é novo pra ele. Claro que ele curte... Às vezes, coisas difíceis pra mim, pra ele, ele não... Ele não entende que isso é perigoso, isso é sujo. Não, pra ele tudo é legal. Claro que ele adorou a praia. Ele gosta de nadar. Mas, assim... Não imagino alguma coisa que ele não podia gostar. Agora, então, vamos entrar nessa coisa de o que você gosta e não gosta sobre o Brasil. Vamos primeiro começar com as três coisas que você gosta. Tipo, nossa, isso é maravilhoso no Brasil. Tipo, não viveria sem, assim, tipo... E não temos na Rússia, aqui no Brasil é isso. Quais são as três coisas que você, tipo, ama do Brasil, assim? Tipo, uau. É, precisa dar, tipo, muita coisa pra pensar. É, a primeira coisa que eu lembro é, claro que é sol, mas, de novo, que eu gosto da neve também, eu gosto da chuva, mas aqui eu curto bastante esse sol. É que aqui tem bem mais sol que é na Rússia, né? Sim, bem mais. Mesmo quando é frio, né? Mesmo quando é friozinho, né? Não é tal frio quanto na Rússia, mas mesmo quando é, tipo, altamente frio pro Brasil, tem sol, é legal. Sim, isso é muito diferente. E eu adoro mais também com praia, porque na cidade, sol é difícil. Em São Paulo, no começo, quando eu cheguei, foi difícil. Alguns dias eu tava passando mal. Quase caí, por causa de eu, fiquei muito mal. Calou, né? Mas em Moscou também acontece. Agora, acho que faz, tipo, 30 em Moscou. Pessoas acham que tem só inverno? Não. Agora eu tô fazendo 30. E pessoas vão pra lagoa, né? Lago, lagoa. Qualquer lugar que dê pra ficar perto da água. Só no Rio, Moscou River, ninguém vai. Ah, não. Não foi. Bem sujo, bem sujo. Na frente da Praça Vermelha. Melhor não, melhor não. Então, sim, sol, verão, outra coisa é, vou falar, acho que churrasco. Ah, é. Porque lá a gente tem churrasco, né? Mais ou menos, mas é outra coisa. É outra coisa. Aqui é muito mais gostoso, pra mim, pelo menos. É que carne brasileira é imbatível. Eu acho que achei, é, tipo, três vezes. Tem agora picanha em Moscou, algumas empresas fazem esse picanha, mas é muito difícil achar. É, carne daqui é muito, muito melhor. É, aqui você vai a qualquer supermercado, qualquer lugar. É muito fácil. Compra carne, compra carne boa, né? E na Rússia a gente precisa, tipo, fazer molho, né? Tipo, colocar, cortar em pedaços, colocar no molho pra... Marinar, pra mim. É, pra ficar, tipo, mais gostoso, né? Aqui não, aqui é pá, sabe? Um pedaço. Sal. Só um pouquinho de sal, pronto, assim, tipo. É. Ah, e terceira coisa. Não, porque é difícil, sabe? Eu acho que agora é difícil pra mim falar, porque eu já acostumei com tanta coisa que parece normal. Sim. E... Pessoas amigáveis, sim. É, você falou que você se sentiu, se sentiu acolhida, né? Sim, senti. Mas acho que eu ouvi tanto pessoas pensando que os russos são frios, que o meu coração russo, assim, de orgulho, eu sempre falo que não, não é assim mesmo. Porque o que é difícil pra gente é se abrir. Mas quando a gente abre o coração, não tem saída. Muitas pessoas na Europa, nos Estados Unidos, eu conheço pessoas que falam que os russos são melhores amigos. Mas amigos, tipo, de verdade. Aqueles amigos que você pode ter certeza que eles falam verdade pra você. É, direto. Direto, sim. Nunca vai falar os espinões, tipo, as... É, atrás das costas. Atrás das costas. Claro que acontece, tem qualquer tipo de pessoa. Mas em geral é... É, então, é... Também é um assunto difícil, complexo. Não, mas eu concordo com você. Eu acho que realmente, assim, é que a gente tem tipo de amizade diferente. Tipo, tipo de ser amigável, diferente. É. Que os brasileiros são amigáveis desde zero, assim. Amiguinho, todo mundo é amiguinho. É legal também, na verdade. Que você, sim, você vai viajar pro Brasil, você não vai sentir sozinha totalmente. Ah, então pode ser isso que terceira coisa. Que você nunca vai sentir sozinha no Brasil. É. Aqui as pessoas realmente, né, tipo... As pessoas têm curiosidade. Eu imagino que as pessoas ficam perguntando, nossa, mas você não é daqui, né? É uma curiosidade. Tipo, as pessoas já logo querem saber o que você tá fazendo aqui, como que é a sua vida. Então, realmente. Ajudam muito aqui as pessoas também. É, as pessoas querem ajudar, realmente. Então, Brasil é um inferno pros introvertidos. Verdade. Se você é uma pessoa que é, tipo, que é realmente assim, você não gosta de conversar com pessoas. Se você não gosta, se você não tem, tipo, essa coisa de, tipo, ah, tô aberta pro mundo. Se você quer ficar só na sua, Brasil é difícil. Mas, é com turista, perfeito. Só pra passar um tempo. Mas, morar, assim, vai ser difícil. Porque eu sou meio, meio, eu acho. Às vezes, eu fico muito aberta. Que eu quero falar com todo mundo, dançar. Mas, às vezes, eu quero que ninguém fale comigo. Não, eu tinha uma amiga russa também, que é muito introvertida. Ela odiou, assim. Ela ficou muito difícil pra ela. Tudo bem, assim, ela gostava das coisas, né, do Brasil e tal. Mas, ela falou, cara, nunca vou conseguir morar aqui por muito tempo. Porque ela veio pra trabalhar na Copa, eu acho. Nas Olimpíadas, alguma coisa assim. Aí, ela morou, sei lá, por um ano pra trabalhar. E ela foi embora. Ela falou, cara, é muito legal. É um país muito, né, acolhedor. Mas, muito. É, acolhedor, agradável. Mas, ela falou, cara, todo mundo quer falar comigo. Eu não quero falar com pessoas que eu não conheço. Tipo, meu Deus, sabe? Ela ficava assim, não, não falem comigo. Tipo, é, motorista de táxi, né, quer falar. Aí, você chega no restaurante e fala com sotaque. Aí, todo mundo quer perguntar. Aí, meu Deus. Então, é realmente. Mas, acho que também parece sul da Rússia. Que sul da Rússia, todo mundo quer falar também. Motorista do sul, mesma coisa. É, eu acho que o clima, realmente, sabe? Tipo, clima quente faz você querer. Até porque, também, eu já ouvi dizer. Eu também conheço algumas pessoas do sul do Brasil, que é mais frio. Que são mais parecidas com russos. Tipo, não se falam, sabe? Tipo, mantém distância. Não é aquela coisa, ei, vamos conversar, sabe? Muito diferente. Então, é isso. Acho que o clima, realmente, faz essa diferença. Não sei, no México, por exemplo, todo mundo é assim, muito aberto e quer falar sem parar. Não tem pessoas frias no México? Porque é bem no... Bem no calor. No calor, sim. Não, assim, eu acho que sempre tem pessoas, né? Mas, assim, talvez essa coisa de... Quando você tá com frio, você, tipo, sabe? Você só quer chegar no lugar e você não quer ficar lá batendo papo. Porque na Rússia acontece muito isso. A gente, às vezes, até gostaria de conversar com as pessoas. Mas tá frio demais. Tipo, não dá pra ficar lá sorrindo pra todo mundo. A gente se encontra depois, tchau. É, a gente se encontra depois. Agora, então, vamos pras coisas ruins. Quero dizer, não são ruins, mas, assim, coisas que você não curtiu, sabe? Não, tipo, porque eu sempre gosto, né? A gente não tá criticando, mas eu sempre, tipo, ah, alguma coisa eu gosto, alguma coisa eu não gosto. Tipo, você gosta de frio e eu não gosto. Não é que alguém tá certo ou errado. É que, não, não gosto. O que você não gostou daqui? Ou que ficou difícil pra você entender, aceitar, sabe? É essa coisa que tem pessoas que não aceitam que tem lados diferentes. Que parece que aqui, pras pessoas, é mais difícil aceitar. É, você tem que ser, você tem que ser, hey, assim. Tem só esse tipo, você tem que ser assim. Aberto, conversar com todo mundo, nunca pode ficar com cara fechada. Não, isso é, achei mais ou menos difícil. Outra coisa é que, pelo menos em São Paulo, aqui é um pouco diferente, no Rio. Mas lá, pessoas não valorizam história, cultura, arquitetura, porque é dor, muito dor. Eu tenho muita dor. Em São Paulo, eu morei no centro histórico. E você, na Europa, na Rússia, você acha, no centro histórico, você imagina lugar mais seguro, limpo. Meu Deus, em São Paulo. Eu fiquei muito triste. Aqui no Rio também tem isso. Também? É porque aqui eu não fui pro centro histórico. É, aqui tem, assim, é, tem lugares bonitos, mas me dá dor também. Eu fico olhando, porque, principalmente assim, quando você vê São Lisboa, Moscou, né? Tá tudo, assim, tipo, limpinho, sabe, restaurado, tudo muito bonito. E eu acho que aqui, se restaurasse, também seria muito bonito, assim, tipo, centro de São Paulo, do Rio, né? São Paulo, até eu quero limpar alguma coisa, porque, claro que eu não vou limpar, porque alguém vai chegar e vai já fazer grafite. Tem grafite muito lindo, mas tem grafite nada a ver. Ah, acho que isso, que tem que valorizar mais, e terceira, não, olha. Sente, sente, sente saudade de alguma comida, de repente? Não, não, eu como tudo, então, pra mim... Você gostou da comida do Brasil? Sim, gostei, gostei. Não tem nada que eu não gostei da comida. Acho que a terceira coisa vai ser que pessoas se envolvem muito, brasileiros se envolvem muito. E é sobre trabalho, que até pra falar não, eles se envolvam muito pra falar não. Tem medo, eles têm medo de falar não. E explicar, por exemplo, coisas direto, porque, por exemplo, eu fui em algumas agências, eles falaram que, tipo, não vai dar certo comigo, mas eu quero saber por quê. Porque nas agências na Rússia, eles explicam, tipo, ah, perfil diferente, você pode tentar outra agência. Mas aqui, eles não respondem, porque pode ser que não tem também essa liberdade... É estranho falar, eu sou russa falando sobre liberdade, mas liberdade de falar as coisas... A gente não vai falar sobre política, obviamente... Não, é coisa social mesmo. É, social, que você às vezes não pode falar o que você acha pra pessoa não se sentir ofendida, porque, às vezes, vai levar mais problemas, né? Eu também acho que... Eu percebi, assim, tipo, eu espero que os nossos... Nossa audiência vai entender o que a gente não tá... Acho que a sua audiência... O que a gente não tá... O que a gente não tá aqui falando mal e tal, mas realmente o que eu percebi é que é muito mais difícil os brasileiros lidam com crítica. Tipo, se você critica a pessoa, a pessoa já logo acha que, ah, pronto, eu sou uma pessoa ruim e tal, né? Tipo, você não gosta de mim... Não gosta do Brasil... É, você quer me ofender, você não me valoriza e tal... Eu também percebi isso, que na Rússia... Porque na Rússia a gente é mais direto. Sim. Vai, tipo, ó, isso tá ruim, tipo, melhora. Eu sou muito direta. Até acho que pra o meu ex foi difícil, porque quando eu não sou feliz, eu não sou feliz. Quando eu fico feliz, eu mostro que eu fico feliz. Então, assim, eu não quero chamar como falsidade também, porque é claro que tem pessoas falsas em qualquer país, mas, né, direto, tem que ser mais direto, eu acho, pra pessoas aqui. É, não, realmente, assim, tem pessoas que é muito difícil você fazer crítica aqui, porque realmente as pessoas acham que você, tipo, ah, nossa, você tá me ofendendo, você não gosta de mim, você me odeia, sabe? É, bem louco, aquela coisa. Não, isso é... Mas, isso. E pra mim também, eu quero saber a verdade. O que... Por que não vai rolar o nosso trabalho? Porque você não gostou, como videomaker, você não gostou do meu portfólio, você achou outra pessoa, você acha que é muito caro, fala verdade. O que é razão, porque eu perdi, por causa disso, eu perdi muito tempo lá em São Paulo, porque as pessoas não... Não falam, não falam, não falam, nem não falam. Não, até não falam, não, só... Ah, vou ver. Vou ver, sei lá. Coisas assim, tipo, sim, sim, a gente vai fazer, a gente vai filmar, a gente vai programar, e nada acontece. Tipo, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Isso, eu acho que é difícil. Mas, se você perguntar quatro coisas, eu não consigo achar, pensar em outras coisas que eu não gosto do Brasil. Então, em geral, você se sente bem aqui? Sim, sim, sinto. Claro que não sinto seguro, mas é também mais complexo, porque em Moscou eu me sinto muito segura. É, aqui, em questão de criminalidade, realmente é mais difícil. É, e drogas, tudo isso, é muito complicado. De novo, né? Porque agora já vamos, sei lá, a gente aqui, né? Tipo, meu Deus, esses gringos voltam pra Rússia, já que vocês não gostam de tanta coisa aqui. Mas, gente, a gente tá tentando ser sincero, né? É coisa séria, é coisa séria também. A gente tá mostrando também essas diferenças, que em Moscou, tipo, eu fui, todo ano vou pra Rússia, e aí eu sempre filmo as coisas, né? Faço stories e tal, gravei vídeos também pro YouTube. Nossa, em Moscou era assim, tipo, né? Andando, assim, gravando, a noite, passeando, né? Com o filho eu posso passear de boa. E não tem nenhum problema. Aqui, a escureça, você já fica assim, tipo, tá? Tá, voçou, voçou, tipo, correndo pro supermercado, né? Tem essa coisa de... Claro que não, na toda cidade do Brasil, né? Deve ter cidade mais... É, é. No sul é mais seguro. Tem algumas cidades do interior que também é mais seguro. Mas cidades grandes. Porque, assim, a referência é, tipo, Rio e São Paulo, comparando com São Tisburgo e Moscou, né? Sim. Porque são duas cidades principais, vamos dizer. E aí, realmente, é clima mais tenso na questão de criminalidade, quando você... É. Se, por exemplo, tem mais coisas negativas, eu não vou ficar nesse lugar. Mas como aqui eu gosto de muitas coisas, eu quero ficar um pouco mais e mais e mais. Mas nesse momento não dá para ficar mais. Mas quem sabe depois. Eu sempre voltaria para trabalhar, para viajar, porque tem tanta coisa ainda aqui para conhecer. Você já viajou muito por aqui? Não, foi em São Paulo, Guarujá, Ilha Bela. Uma semana passada eu fui para Santa Catarina, mas eu quase não vi nada. Eu fui para concurso de beleza. Uau! Eu era jurada. Uau! E agora riu, que eu sou muito feliz que eu estou aqui. Porque, meu Deus, é muito difícil não se apaixonar e não entendo porque... Pois é, por isso que estou aqui tem oito anos. Porque me apaixonei e até hoje estou apaixonada. Realmente, por mais que a gente fale sobre as coisas que a gente não gosta, mas... É isso. Não, você sente, você sente bem ou não sente bem. É isso. Pode ser qualquer lugar do mundo, você só vai sentir. Pode ser perfeito, cidade perfeita. Tipo, Singapur, que é país e cidade no mesmo tempo. Pode ser Dubai, cidades perfeitas. Mas você não vai se sentir bem, então vai mudar para outro lugar. É, eu fui três anos atrás, fui visitar Canadá. E aí lá todo mundo fala, né? Tipo, ah, Canadá é um lugar organizado. Principalmente brasileiros. Brasileiros adoram organizados. Um lugar organizado, tudo, sabe? Mas é neve. Tudo funciona, sabe? Não tem criminalidade, é um país tranquilo. Aí eu fui visitar para ver, né? Tipo, os brasileiros têm essa coisa de... Tipo, vou ver, né? Já que todo mundo fala tão bem. Aí eu fui, eu fui, era final de abril, início de maio. Passei frio, mas frio. Aí eu lembrei... Você lembra onde você foi? Toronto. Frio? Estava frio. Eu estava esperando... Era início de maio ainda. Aí eu estava esperando uma coisa, sabe? Tipo, mais agradável. Sei lá, 15, 20 graus. É, fresquíssimo. Estava 5. E aí eu não tinha tanta roupa para... Não tenho muita roupa de frio aqui. Então eu juntei tudo que eu tinha. Nossa, era frio. Três vestidos, né? Era frio. Tanto frio. Aí eu falei, gente, agora... Pronto, agora eu lembrei por que que eu saí da rua. Porque Canadá é igual. E todo mundo fala, e todo mundo fala assim lá. Tipo, quando eu conheci as pessoas, eles falam. Eu falei, nossa, que frio. Tipo, não, mas tem que vir para cá no verão. Aqui no verão é maravilhoso. Aí eu logo lembrei que na Rússia é exatamente a mesma coisa. Você fica esperando... Isso que a gente fala na Rússia. Você fica esperando o verão o ano inteiro. Aí, tipo, a verão passa e você... Tá, tipo... Aí você volta meio que para a realidade. Trabalho. Mas eu adoro o atono. O atono para mim é muito... É, legal também. Mas é só o início de atono. Que depois começa a chover e começa a ficar tudo lama. É, é verdade. Mas é... Assim, tipo, quem gosta... Eu tenho várias amigas da Rússia que falam... Nossa, nunca vou conseguir viver sem inverno. Sim, sim. Que é ótimo. Porque eu consigo muito bem. Tipo, não sinto falta de... De inverno. Aí eu fui para o Canadá e... É legal. Toronto é uma cidade grande, né? É bonito. É organizado. Mas fala, gente, não. Viver a vida inteira de novo, tipo... Sei lá, sete meses esperando o verão chegar. Ai, depois o verão chegou e depois... Acabou? Não. Eu estou muito bem aqui no Rio. Tem sol. Trezentos saladinhas por ano. Como é assim? Não acredito. Não acredito. Tem que morar aqui por um ano para ver isso. É muito legal. Eu gosto, assim... É, faz calor e tal. Mas eu sou muito mal... Muito mais mal-humorada no frio do que no calor. Sim. Calor para mim, de algum jeito funciona. Frio... Não. Não. A minha mãe, ela... Agora está no Canadá e eu estou esperando para o visto. Faz um mês já que eu estou... Vamos ver. Mas se eu conseguir tirar o visto, eu vou para o Canadá também. Mas agora ela mudou... Ela está no meio da Canadá. É tipo, imagina o meio da Rússia. É, tipo... Mas sim, eu vou conhecer também. Diferente. É bom. É, para ver tem que ir agora. Porque agora que é verão... Sim, sim. Agora ela está feliz também. Não, feliz. É complicado morar em uma cidade pequena. Mas ela está se sentindo bem, mas... O inverno vai chegar e eu quero ver. Porque Moscou é mais fácil, eu acho, morar no inverno. Porque tem transporte, shopping. É, tem muitos lugares que realmente ajuda a gente a sobreviver ao frio. Tem muitos lugares fechados, tipo teatro, museu, galeria, né? Tem realmente, assim, tem muita cultura dentro do lugar. Sim, sim. Então, assim, mesmo que chegou o inverno... No prédio. É, exatamente. Você não precisa, tipo, ficar dentro de casa ou ir para o shopping, né? Tem vários lugares. Tem muitas coisas que fazer. Tem realmente eventos acontecendo dentro muitos, muitos eventos culturais. Então, eu acho que realmente na Rússia você se sente um pouco menos em casa, né? Porque é justamente isso. Você tem muitas opções, tanto no verão, nos lugares abertos, quanto no inverno, nos lugares fechados. É, só o lugar que muda, né? Nunca aconteceu que não tem nada para fazer. Sempre tem alguma coisa. É, no Canadá eu senti mais que era aquela coisa de shopping, sabe? Tipo, casa ou shopping. Sim, sim. Ou shopping. Acho também. Ah, cultural, esse assunto cultural na Rússia é mais forte. Muito forte, nossa. Tudo assim, tipo... Eu conheço gente que vai para o teatro toda semana. E a minha mãe, imagina, ela era assim e agora eu não... E agora está no meio do Canadá. No teatro não tem nada. Caramba. A vida muda do nada também. Muito, muda muito. Muito mesmo. É, você vai conhecer também, vai ver como que é. Eu quero conhecer. Acho que é muito importante também conhecer os lugares diferentes para abrir em mente mais e mais. Porque eu recebi... Agora eu postei vídeos da favela. E eu recebi mensagens tipo, ah, aqui tem graça, não tem graça. Porque você vai para a favela para conhecer. Porque tem que conhecer as coisas. E você, essa pessoa que fica e julga, você é assim. Pessoa brava porque você não viaja e não conhece as coisas. Pessoas têm vida diferente. E abre mente realmente. Porque você não vai ficar com essa cabeça dura, como eles falam aqui. Eu super concordo. Eu acho que conhecimento, de fato, é a coisa mais importante que a gente pode ter. Porque quanto mais coisas a gente conhece, quanto mais, assim, países, lugares, pessoas, mais a gente consegue sentir uma coisa diferente. Porque é muito importante conhecer dois lados da vida. É por isso que eu falo. Normalmente quem julga a favela são pessoas que nunca nem pisaram. Não sabem como que é a vida lá dentro, sabe? Nunca olharam de dentro, sabe? Olham de fora. De fora, claro, tudo parece o horror. Não, funk, arma. Só isso, né? É, só isso. E só tem criminosos lá dentro, sabe? As pessoas acham que só isso, assim, tipo, só droga, arma, funk e só pessoas criminosas. Não, um dia lá e já você pode já ver que é muito diferente. Claro que depende da favela, né? Tem favelas diferentes, mas... Não, claro, assim, tem lugares, mas é igual em qualquer lugar, né? Tem lugares e lugares. Tem lugares mais seguros, mais perigosos, mais bonitos, mais feios, né? Então, assim, é sempre... Mas é isso, eu também acho. Eu acho que a gente precisa conhecer mais coisas possíveis. Possível. É. E, justamente, é bom também, né, o trabalho que... Esse trabalho que a gente faz, né, a gente conversa, que tem mais pessoas que vão saber mais coisas sobre a Rússia, na comparação com o Brasil. Sim, sim. Na Rússia, sim. No Brasil, assim. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas, muita gente tem imagem muito esquisita, preconceituosa da Rússia e dos outros países, né? É, tipo, ah, porque o fulano falou, então eu acho que é assim, tipo, ah, o fulano falou que é isso, então é isso. É, tipo, dos Estados Unidos, também é American Dream, que tudo é fácil, você já vai mudar pra lá e já vai ter a vida perfeita, mas também tem problemas, qualquer país tem... Qualquer país. Eu sempre falo, não existe lugar perfeito. Existe lugar perfeito para a pessoa. Assim, tipo, não é perfeito, mas é um lugar bom, que a pessoa vai se sentir bem, onde vai sentir, sim. Que a pessoa vai gostar e tal, mas lugar perfeito, país perfeito, ah, porque lá é país desenvolvido, ah, porque lá é país pobre, ah, porque lá é país... Primeiro mundo, isso é coisa de primeiro mundo. Mas não, não funciona assim. As coisas, tipo, tem sempre coisa negativa e tem sempre coisa positiva. É verdade. Então, cada pessoa vai, tem que escolher o que ela gosta, o que ela prefere e correr atrás, né? Olha, muito obrigada por você dar seu tempo pra gente. Obrigada a você. Porque realmente você tá aqui passeando no Rio. Gostoso. E aqui você veio pra passar esse tempo aqui conosco, com nossa audiência. Já sigam também o canal da Anastasia, por favor, tá na descrição o link do canal dela. Sigam o canal dela porque ela também fala sobre várias coisas da Rússia. E eu queria que você deixasse o último recado pros seguidores, pra audiência, pra meus seguidores, seus seguidores, tudo misturado aqui. Alguma coisa que você queira falar na câmera? Como você ensina russo, eu acho que os seus seguidores são maravilhosos, porque o russo é bem diferente, muito lindo e a língua muito rica. Então, boa sorte pra vocês. Não param, não desistem. E pros meus seguidores que a gente vai pra frente, eu não vou parar, eu vou filmar, vou continuar filmando, mostrando a minha vida. E claro que tenho ainda muita coisa pra postar sobre o Brasil, porque como eu sempre falo, eu não tenho memória, nunca tenho no meu celular, porque eu sempre filmo falando em português, então vou mostrar a minha vida. E pra vocês, eu só quero desejar que pessoas abrem a mente e viajem mais, e acho que vai mudar a nossa vida. Tudo isso vai mudar. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Rio, adorei. Claro que eu estou aqui como turista, e pra turistas é sempre mais fácil. Mas eu adorei, Brasil, amo o Brasil, e a gente, eu não falo, alivete, não falo, só vou até o próximo vídeo. Isso aí, gente. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui, espero que vocês gostaram da entrevista com a Anastasia, ela realmente deu seu tempo de turismo, Nath. Com prazer. Saiu do tempo de turismo dela pra se deslocar, pra vir pra cá pro estúdio, então se você gostou desse vídeo, por favor, dá aquele apoio, dá um like, coloque nos comentários o que você achou, se você tem algumas perguntas pra Anastasia, também coloque, que a gente vai tentar responder. E se você quer alguma pessoa específica nesse quadro de uma russa entrevista, já também coloque nos comentários. E por favor, se você caiu de paraquedas e não está seguindo o canal ainda, seja bem-vindo e já aproveito pra seguir aqui embaixo também. Como sempre, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.